Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isto Não É Podcast, canal oficial do programa Isto Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. O que acontece é mais crime, eles vão supor carnaval. É que assim, então, o que acontece? Final de ano é muito suicídio, é depressão, né? Então aumenta essa questão. Antes do Natal, é roubo, latrocínio, porque o cara reagiu, que os ladrões querem dinheiro pra passar o... Pra ficar de boa. Pra ficar de boa, né? Se você pegar carnaval e outras festas populares, tem muito crime? Tem. Só que como tem muita gente na rua, ele acaba sendo socorrido. Então se alguém vai fazer alguma coisa, vai o crime contra a pessoa. Mas às vezes você não deixa nem vestígio. O cara levando uma facada, não sei o que, acaba botando na ambulância e... Não vai embora. É, acaba sendo socorrido. Né, o mesmo final de ano, também muita gente na rua, mas normalmente no final de ano é mais suicídio. É a parte da depressão, onde se fala da festa familiar e a pessoa tá mal com a família, tá... Ou não tem mais família. É, ou não tem, então... Muita gente fala do caso da Suzana em Chitof, mas você chegou a periciar algum caso também que o filho, a filha... Sim. Matou pai e mãe? Sim, já perdi. Teve casos? Teve. Mais de um? Vários. Vários? Eu tive um que foi o... O filho com a mãe matou o pai, tá... Não, isso não é nada. Complou. Complou e enterrou dentro de casa. Porra, do seu nome, na sala. É, enterrou dentro de casa. Mas como é que foi esse crime aí? Ah, brigaram, mataram e derrubam. Mas já vinha de briga. É, já vinha de briga, mas... Mas enterrar dentro de casa é ruim, né? Mas como é que foi? Teve queixa de desaparecimento? Ah, é, teve... Foi durante uma investigação e que se chegou na situação da pessoa. Eu já fui em casa e que a mulher tava enterrando o namorado dentro de casa. Quando vocês chegaram? É, tava lá o buraco na cozinha, lá o corpo meio pra dentro. E você chegando? E aí a gente ia pra fazer o local. Você fala, pô, nem para, para, para com essa porra. E eu tava lá o cara, a mulher, enterrando o namorado. Quer dizer, então, isso aí é um crime que acontece.